Graças a Deus, meus irmãos a paz do Senhor, meus irmãos a paz do Senhor, por gentileza queridos, aproveitando que estamos em pés, vamos fazer leitura de uma palavra de Deus, o segundo livro dos reis de Israel, por favor, você que tem e trouxe o seu exemplar da Bíblia, localize no Antigo Testamento, o segundo livro dos reis de Israel, e nele nós vamos ler no capítulo de número 5, capítulo de número 5, alguns versículos, a partir do versículo de número 9, a palavra de Deus nesta noite, enquanto você localiza a referência bíblica, eu quero agradecer a Deus, pela grande bênção que é retornar ao Vida Jovem, para com os irmãos, cultuar o Senhor nesta madrugada, e para também compartilharmos da sua imutável palavra, Deus abençoe, pastor Antenor, toda a equipe do Vida Jovem, Deus abençoe, querido Júnior, que nos formulou o convite para estarmos aqui, sua família, seu ministério, minha esposa que me acompanha, irmão Agner, ali de Jacinto Machado, onde estamos ministrando, no 25º Congresso de Missões dos Heróis da Fé, que Deus abençoe o amigo, pastor Dedé, já faziam alguns anos que não nos víamos, né, Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, poderosamente. Segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo 9, a palavra de Deus, quem encontrou, por gentileza, diga glória, está escrito, Assim, veio Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo, Vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e serás purificado. Porém, Naamã indignou-se muito, e se foi, dizendo, Eu pensava que ele certamente sairia, por se ir em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado, e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles, e também ser purificado? Assim, se voltou, e se foi com indignação. Amém? Muito obrigado, queridos, assentai-vos, em nome de Jesus, tendo nesta noite toda a liberdade, para permanecer louvando, e adorando o nome do Senhor Jesus, que está conosco para nos abençoar. Eu quero, e prometo ser sucinto e objetivo na expressão desta palavra, ao coração dos irmãos, desejando que todos saiam daqui esta noite edificados. Por isto, eu desejo perguntar-lhes ainda, quantos têm disposição para ouvir uma mensagem de 30 minutos esta noite ainda? Quantos têm? Então, diga para a pessoa que está ao seu lado, nos próximos 30 minutos, só fale comigo, se for para me convidar, para dizer glória a Deus. Por favor, diga para esse crente que está à sua direita e à sua esquerda, nos próximos 30 minutos, só fale comigo, se for para me convidar, para dizer glória a Deus. Dobre a sua atenção, para que você compreenda de forma plena tudo aquilo que Deus tem para o seu coração esta noite. Queridos, nós estamos diante de um dos mais importantes e significativos dentre os livros que estão na Bíblia Sagrada, a saber, o segundo livro dos Reis de Israel. Este livro é importante e significativo, porque possui sobre ele algumas características que o tornam distinto, algumas características que o diferenciam diante dos demais. Enquanto o livro que o antecede na Bíblia, o primeiro livro dos Reis de Israel, tem a sua importância em torno do fato de ser o único livro da Bíblia Sagrada, a registrar o surgimento e o desenvolvimento do ministério do grande profeta Elias, que o segundo livro dos Reis de Israel, a Bíblia Sagrada, a registrar a conclusão e o final do ministério do ministério de Elias. Eu tenho para mim que a glória e a honra atribuída ao ministério deste profeta não seria tanta se não houvesse um registro do final de seu ministério. Pois, a Bíblia mesmo diz, no livro de Eclesiastes, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, o segundo livro dos Reis traz sobre si esta responsabilidade de ser o único livro da Bíblia, a registrar a conclusão e o final do ministério do profeta Elias. Além disto, a importância do segundo livro dos Reis ainda deve-se ao fato de o segundo livro dos Reis ser o único livro da Bíblia Sagrada, a registrar a registrar a história daquele que fora escolhido pelo próprio Deus para substituir Elias no ministério profético diante da nação de Israel, o profeta Eliseu, dois capítulos que compõem o segundo livro dos Reis, apenas oito deles ocupam-se em falar do ministério de Eliseu, ocupam-se em demonstrar como ele nasceu, desenvolveu e foi concluído. E o capítulo de número cinco, dentro deste registro da história do ministério do profeta Eliseu, registra, registra um daqueles que foram os grandes milagres que Deus fez por intermédio deste homem, a cura do grande general Namã. Diz-nos a Bíblia Sagrada, no capítulo de número cinco, a partir do versículo de número um, que de maneira extraordinária, o Senhor restaurou, por intermédio do ministério de Eliseu, a vida de Namã, sobre Namã, sobre o general Namã. A Bíblia Sagrada nos informa alguns fatos importantes, alguns fatos interessantes. Diz a Bíblia, que Namã era chefe do exército do rei da Assíria. Diz a Bíblia, que Namã era chefe do exército do rei da Assíria. Diz a Bíblia, que Namã era chefe do exército do rei da Assíria. Por que não queres ouvir a minha voz? Gaitu Garavandúria, sou Deus que enxeromai. Eu sou dono desta obra. Ai, um canxérnia. Usei o meu servo. Ele batalhou por vós. Gaitu Garavandúria, ouvi a minha voz. Sou Deus. Trouxe ele aqui. Arrugam em Jorá e Ovalias Através dele tem muitas vitórias Para muitos aqui Ajudai ele Ajudai ele Ajudai Que tenham selo por esta vida Tenham eu selado por ele Ajudai 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 Assim Deus o Senhor Levante a sua mão direita Para o céu e glorifique Ao Senhor nesta noite Porque Ele está falando Entre nós Escute-me por gentileza O capítulo de número 5 Do segundo livro Dos reis Vai registrar De maneira categórica O milagre que Deus Realizou na vida De Namã Por intermédio Do ministério Do profeta Eliseu E a partir do versículo De número 1 Este capítulo Nos informa Alguns fatos Que merecem A nossa atenção O primeiro deles É que Namã Não era um homem qualquer Namã Não era um homem comum A Bíblia diz Que ele era chefe Que ele era Comandante Do exército Do reino Da Síria A Bíblia Ainda diz Sobre Namã Que além De ser Comandante Do exército Do reino Da Síria Namã Era um homem Que possuía Moral E respeito Diante Do seu rei E diante De toda A sociedade Do seu Reino Diz a Bíblia Que ele era Muito Respeitado Era um homem De moral Era um homem De conduta Exemplar A Bíblia Vai dizer Ainda Que além De Namã Ser chefe Do exército Do reino Da Síria E além De ser um homem De muito respeito De muita moral E de muita Consideração Diante Do seu rei E de todo O seu reino Em dado Momento Da sua vida Namã Fora Um instrumento De Deus Pelo qual O reino Da Síria Conquistou Uma Extraordinária Vitória Além disto A Bíblia A Bíblia Ainda Vai dizer Que Não bastasse Namã Ser chefe Ser comandante Do exército Do reino Da Síria Não bastasse Namã Namã Ser um homem De moral De respeito Diante Do seu rei De todo O seu reino Não bastasse Namã Já haver sido Instrumento De Deus Para uma Grande vitória Do povo Sírio Namã Ainda Era um Homem Valente Porém Leproso Namã Possuía Sobre ele Muitas Boas Características Muitos Bons Adjetivos Entretanto Sofria Pois O seu corpo Estava Completamente Coberto Pelas Feridas E pelas Chagas Da Lepra Segundo Alguns Eruditos Namã Utilizava Por baixo Da sua Roupa Por baixo Das suas Armaduras Cerca de Dos centos Metros De faixas Que enrolavam O seu corpo Que protegiam As suas Chagas Que protegiam As feridas Que estavam Sobre ele Espalhadas A Bíblia diz Que por ocasião De uma Guerra Dentro Da casa De Namã Foi parar Uma escrava Uma serva Da terra De Israel Esta serva Foi trazida Para dentro Da casa De Namã Para auxiliá-lo Para auxiliar Sua esposa Para auxiliar Lhes Nos serviços Necessários E logo Ao saber Que o seu senhor Sofria Com toda Aquela Lepra A Bíblia diz Que a escrava A moça Diz a sua senhora Ah Se o meu senhor Se o meu senhor Se o meu patrão Namã Estivesse Diante Do homem De Deus Que mora Lá em Samaria Na minha Terra Israel Eu tenho Certeza Que ele Seria Restaurado Desta Lepra A esposa De Namã Logo Entrega-lhe Esta notícia Entrega-lhe Esta palavra E imediatamente Ele se mobiliza Com uma comitiva Para ir Até a terra De Israel Na cidade De Samaria Ao encontro Do tal Homem de Deus Que na ocasião Era Eliseu Nós que lemos A Bíblia Bem sabemos Que ele pede Autorização Ao seu rei Que chamava-se Benadad Benadad Ele dá Uma carta De autorização Para que ele Apresente Ao rei De Israel De Israel